Aqui no canal KVDR Games eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de estudar o 2, apesar de o 2 De novo aqui, ainda tô com um hype aqui pra... como cê sabe eu vou zerar o jogo com ele Ai! Nossa, o carro já tá todo quebrado já Pum! Isso pode, isso 1, 2 Olha isso. em um minuto vambora ai vambora 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 pra mim o que é que o feriado vai ser a briga como é que tira isso Atire tudo, vai, vai, mata, mata Nossa Nossa Ai Ai O que é isso? 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 O que é isso?